Olá, eu sou André Leal, eu sou professor da Universidade FUMEC, no mestrado e no bacharelado em Direito, e neste semestre, em especial no mestrado, sou responsável pela disciplina Processo Constitucional e Legitimidade do Direito, na qual nós buscamos investigar aspectos relevantes da aceitabilidade do direito e sua relação com o chamado processo constitucional, examinando também o que essa expressão, processo constitucional, possa significar, mas distanciando-me naquilo que apresento aos alunos dos enfotos tradicionais que se preocupam com a chamada jurisdição constitucional para fins da mesma investigação. Então, todos aqueles que se interessarem pelo conteúdo, pela temática, serão muito bem-vindos. Um grande abraço a todos.